Olá gente linda, eu sou Maria Raulinha, gente, hoje eu estou aqui na turma e tudo mais, é de fazer uma consulta como pensionista, ou qualquer coisa eu faço para vocês, tá? É daqui a pouco, tchau! Olá gente linda, estou aqui no consultório, aqui é um dos anjos que está cuidando de mim, é um anjo pra gente, a doutora Camila, ela é quem está cuidando de mim, junto com a doutora Neila, e graças a Deus eu recuperei muito a minha saúde, porque eu cheguei aqui, eu estava pesando uns 32 quilos, hoje eu estou pesando 50 quilos e 500, graças a Deus é uma vitória, e já vou estacionar por aqui, já estou com um novo plano alimentar, e quem quiser, que mora aqui na região, quem quiser fazer uma consulta, eu indico. Eu estou muito feliz com a evolução de Dona Paulinho, que é acompanhadora do Paulinho, viu a história dela e viu hoje como ela está. A gente está muito feliz, porque ela não apresenta mais assíntese, recuperou o peso, o bem-estar, e agora a gente vai para outra estratégia alimentar, não é Dona Paulinho? Para dar mais energia, mais vigor, né? Dentro do que ela pode. Eu estou feliz de verdade. Muito obrigada, só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, a minha família, as médicas, né, quem estão me restituindo à alegria de viver, né, a paz de Deus, e a vocês, que tem muita gente que orou por mim ainda a hora. Muito obrigada. Beijo, até o próximo vídeo que você tem com eles. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Música A CIDADE NO BRASIL